Marcelo do IBRAF participando conosco para falar a respeito de feijão. Líderes, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como é que você avalia esse momento do mercado do feijão em 2024 em relação à precificação e, principalmente, comparativo com o último ano de exposição de produtos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É sempre um prazer estar aqui, agradeço. O nosso momento no feijão é de colheita, o final já da colheita da terceira safra, que é a safra irrigada. Essa colheita acontece no Mato Grosso, que é o principal produtor de feijão carioca na terceira safra. Então, é o maior produtor de feijão irrigado atualmente. Em Minas Gerais, em Goiás, Bahia, eu diria que principalmente esses estados, mais alguma coisa, talvez Tocantins, seriam os principais fornecedores de feijão nesse momento. E nós temos percebido que essa terceira safra, ela muito provavelmente, ao que tudo indica, que é sempre estimada e baseada em levantamentos que nós vamos fazendo junto a produtores e agrônomos e comerciantes, essa terceira safra, ela será menor do que a safra do ano passado. E um indicativo de que isso realmente está acontecendo é que, no mesmo período, no ano passado, nós tínhamos um preço menor. Nós fechamos o ano passado com preço médio, próximo aí aos R$ 195,00, preço médio do ano passado. E esse mês de setembro, nós estamos até agora com uma média do feijão nota 9, que tem aí 90% de peneira 12, ao redor de R$ 250,00. Líderes, em relação a como que isso tem remunerado o produtor, esse perfil do que vai sendo praticado agora, tem sido adequado para quem produz feijão? Isso é muito relativo, né, Fabiano? Veja só, nós tivemos vários problemas, inclusive nas áreas irrigadas. Todos sabem aí da dificuldade que houve no manejo com o mosaico dourado, a mosca branca, essas perdas, elas ocorreram. Então, vai depender muito da produtividade que o produtor vai alcançar no final. Mas, atualmente, se o produtor não tiver alguma coisa aí ao redor de 60, 65 sacos por hectare, ele já entra numa faixa perigosa. Então, é um momento complicado, ainda que nós tivemos alguma redução de custo em relação ao ano passado, mas, por outro lado, a produtividade, ela vem sendo, em média, um pouco menor. Então, os produtores que conseguiram colher, tiveram um cuidado, desde a escolha da semente, o manejo adequado, o acompanhamento que o feijão pede, e conseguiram aí uma produtividade ao redor de 65, 70 sacos, estão se saindo dentro do que é esperado. Quem colheu um pouco a menos, já está muito próximo aí da linha vermelha do Excel. Então, já complica bastante a renda do produtor. Líderes, trazendo um pouco a respeito do que vem acontecendo nos estados, nós temos impactos climáticos que eles vão ocorrendo sobre áreas de produção, área de preservação ambiental, nas grandes cidades, nós temos efeitos do que está acontecendo no clima. A produção de feijão, ela foi, de alguma maneira, afetada, prejudicada, com esse clima mais severo, que ocorre principalmente no centro-oeste, o sudeste do país? Sim, porque os dois estados que mais produzem feijão no Brasil, ao longo de cada ano, de cada período, é o Paraná e Minas Gerais. Então, se você for prestar atenção, nas últimas 10 safras que nós tivemos, que não correspondem exatamente a 10 anos, mas cerca de 4 anos e meio, 5 anos, em 10 safras nós tivemos problemas em 8 safras. Então, e normalmente ligado a condições de clima. Inclusive, parte do efeito do mosaico dourado, da mosca branca, se deve também a questões de clima. Você não tem temperaturas mais baixas, que inibem o voo e a reprodução dessas moscas, mantém uma temperatura média maior, sem chuvas, e isso propicia, então, que uma praga ataque. Então, todos, ou boa parte dos desafios que têm sido encontrados pelos produtores, se devem a mudanças climáticas. O Paraná, por exemplo, quem diria que o Paraná iria precisar pensar em irrigação? O governo do estado do Paraná lançou recentemente um projeto que começa a ser executado, que é o Irriga Paraná. Então, água tem, existe água no Paraná. O que não tem mais são as chuvas na medida certa, são muito concentradas e longos períodos de estiagem. Então, começa a existir um movimento de investimento. Se um movimento existe, é porque a dor foi percebida, e percebida até pelo governo do estado, que começa a se movimentar. E o feijão, por ser uma cultura de ciclo rápido, muitas vezes, realmente ele não precisa de muita chuva, Mas, dependendo da época que se dá uma estiagem, ou das temperaturas, ou até mesmo da amplitude térmica entre a máxima e a mínima, você tem problemas de produtividade. Então, por mais que a pesquisa esteja se mobilizando, haja investimentos para que nós tenhamos cada vez mais cultivares que tenham condições de enfrentar esses desafios climáticos, muitas vezes não é suficiente. Então, nós vemos com muita preocupação a diminuição da área de plantio de feijão de sequeiro, e os riscos que estão ligados à produção de sequeiro. Cada vez mais nós estamos dependentes daquilo que acontece da colheita de feijão carioca, por exemplo, a principal hoje, ela ocorre na terceira safra, nessa safra irrigada. E vamos depender cada vez mais da irrigação para que tenhamos produção de feijão. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti